Se liga! Mês que vem, tudo vai melhorar Só mais algum ano, onde o mundo vai mudar Ainda temos tempo, até o momento de ter Sabe quando vai mudar Não deixe na nossa reforça, não deixe o tempo passar Não deixe na nossa semana que vem, sem hora que vem Pode nem chegar pra depois, sem hora que vem Não deixe na nossa semana que vem, sem hora que vem Pode nem chegar A partir de amanhã eu vou repetir na próxima vez Eu não vou questionar, não deixe o tempo Eu começo a partir Só mais duas horas eu decidi Não deixe na nossa reforça, não deixe o tempo passar Não deixe na nossa semana que vem, sem hora que vem Pode nem chegar pra depois, sem hora que vem Esse pode ser o último dia de nossas vidas Última chance de fazer tudo ter valido a veras Diga sempre tudo ter valido a veras Pra não se arrepender Só podemos todo o tempo O futuro é 밤 O futuro é o presente o presente eu beija Ó! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL